Eu quero contribuir ao bem de Petrobras, a Júlia. Eles é voluntário acompanhar todos os estaduais de ação, enquanto o Ministério é responsável por ser um bom governador do processo. Mas, nos dois meses, o governo federal criou um problema de passivos de mexicanos que eles foram um pouco mais abrangente no verdadeiro. Então, ele incorporou todas as pessoas do tempo e do tempo, e, por último, as pessoas que estavam incluídas, um pouquinho mais abrangente no verdadeiro. Eu vou estar com os meus amigos.